E a HCDM Sempre mandando pra elas É o Fernando Neto Tug Life Problema Problema Ela é maluqueira e faz uma louca gama Falar em compromisso ela vai te enganar Curte camarote, casa amiga, adora um open bar Mas fica ligado no pedido que ela pode dar Eu tô raio e bebida e no final eu que vou arrastar Eu tô raio e bebida e no final eu que vou arrastar Arrastar E se fudeu, pagou bebida e a camarote não comeu E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida e quem não deu ela E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida e camarote não comeu E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida e quem não deu ela Depois do camarote ela fez o movimento Ligou de quatro pra mim e pediu que eu joga lá dentro Ligou de quatro pra mim e pediu que ela vai te coisa que vai te sentir E eu tô raio e quem não deu ela E você fudeu, pagou bebida e se fudeu, pagou bebida e quem não deu ela E o meu bebida é o geri é obelievable sled no beat, tipo tem povo Moçulmano, explodindo tudo Ela é maluqueira e faz uma louca dama Falar em compromisso, ela vai te enganar Curte camarote, casa amiga, adora um open bar Mas fica ligado no pedido que ela pode dar Doutor Raio e bebida e no final eu que vou arrastar Doutor Raio e bebida e no final eu que vou arrastar E se fudeu, pagou bebida, camarote não comeu E se fudeu, pagou bebida e com joelão E se fudeu, pagou bebida e camarote não comeu E se fudeu, pagou bebida e com joelão Depois do camarote ela fez um movimento Trouxe, pegou de quatro pra mim e pediu que eu joga lá dentro E se fudeu E se fudeu E se fudeu E se fudeu Tchau, tchau.